Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu bujo, como eu organizo ele por dentro e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá? Esse bujo já é antigo, ele tá quase acabando, mas eu vou contar pra vocês tudo que tem aqui dentro. Esse bujo, ele é um caderninho simples, eu comprei ele lá na Le Biscuit, não sei se na região de vocês tem Le Biscuit, mas eu comprei ele na Le Biscuit. É um caderninho bem simples, o meu já tá bem sujo, bem gasto, já tá no finalzinho e eu amo que venha com esse elastiquinho, pra mim é o primordial. Começando o bujo, aqui eu não coloquei nada, eu tinha a intenção de colocar fotos, mas acabei não colocando. Essa primeira página aqui, gente, eu vou pular, porque tem muita informação importante. E aqui já começam os livros que eu li em 2019, alguns pagamentos que eu precisei fazer. Aqui já é uma agenda de setembro do YouTube que eu não cumpri. Eu coloquei uma dietinha, mais ou menos aqui, quando eu ainda não tinha nutricionista. Aqui a agenda de setembro do Instagram. E aqui eu já colocava a minha agenda da semana, olha só. Aí veio a agenda de outubro do YouTube. Aqui é uma entrevista que eu queria fazer e fiz com uma pessoa. Aqui vem os pagamentos. De novo a agenda da semana. Então o meu bujo funcionava com a minha agenda, ó, bastante coisa. Aí vem o Instagram, agenda da semana, sempre nessa ordem. Aqui é o controle de crescimento do Instagram, que eu acabei não acompanhando. Planejamento de conteúdo, vídeo de YouTube, Instagram. Aí começa de novo a agenda da semana. Aí aqui faz parte das minhas aulas de mentoria. Aqui são coisas que eu estava anotando, aleatórias. Aqui roteiro. Tá vendo que no bujo você coloca tudo, ó, agenda da semana de novo. Cardápio da semana, quando eu controlava minha alimentação por aqui. Roteiro de vídeo. Aí vem a agenda da semana. É sempre cheio de anotações. Que eu tenho que resolver, conversar com uma pessoa em específico. Agenda da semana de novo. Ó, sempre cheio de agenda, Instagram, conteúdo, roteiro, agenda, estudos de novembro, agenda da semana, agenda, ó. Canal e YouTube que eu não cumpri, esse eu não fiz. Aí volta com a agenda da semana de novo. Instagram, esse aqui é o de dezembro. Eu cumpri ele todo. Tudo que tá arriscadinho, gente, é porque eu cumpri, porque eu risco, tá vendo? Falta só um post pra dezembro. Aqui tem Instagram de janeiro, Instagram de fevereiro. Esse aqui foi cancelado, só o cumpriu de dezembro e o de janeiro eu refiz, janeiro e fevereiro. Compromisso da semana, tarefas, tarefas da loja, tarefas da semana 2, pessoas que eu quero seguir, acompanhar. Agenda da semana, ó, de novo. Controle editorial de dezembro. Então no bujo eu coloco de tudo, tudo, tudo. Eu dou a agenda da semana de novo, stories da loja, agenda. Tem muita coisa, gente. Ó, agora a gente já chegou no dia de hoje. Aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Minhas redes sociais. E sobra um pouquinho de folha. Aí aqui no final eu tenho uma foto do meu pai e da minha avó, duas fotos. Temos algumas anotações bagunçadas e anotações que eu sempre deixo aqui. E esse é meu bujo. O que eu quero mostrar pra vocês é que bujo não precisa ser aquela coisa toda decorada, fofa, que a gente vê em muitos Instagrams, Pinterest, enfim. Nascer e desafio. Bujo é pra ser prático. É assim que funciona pra mim. É assim que eu consigo me organizar. O importante é me organizar. Não tem nenhum frufruzinho, não tem decoração de adesivo, não tem nada disso. É realmente a minha intenção de me organizar aqui. Conseguir fazer o que precisa ser feito. Fazer a minha vida acontecer da melhor forma possível com esse caderninho. 2020 eu não vou usar essa organização. No próximo vídeo vocês vão ver como eu vou me organizar em 2020. E é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de conhecer meu bujo. É um caderninho simples. É bujo vida real. E eu espero que vocês entendam que bujo é uma forma boa de se organizar. É uma forma muito simples, muito prática, intuitiva. Você faz da forma que você achar melhor e não precisa de um monte de frufru. Tá certo? Então até nosso próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau.